Fala pessoal ligado no canal do Netlusa aqui no YouTube, o novo executivo de futebol da portuguesa, José Manuel Evaristo, concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Paixão Lusa, da Rádio Trianon, dos nossos amigos Antônio Quintal e Dom Roberto Costa, e você ouve o áudio na íntegra, a entrevista na íntegra agora. Ele falou muita coisa interessante sobre o planejamento da equipe e confirmou três novos reforços para a Lusa já nesta quarta-feira. Ouça aí. Nós já temos na ponta da linha, e desde já agradecemos a sua gentileza em nos atender, atender o nosso convite, participar do nosso programa desta noite, o novo executivo de futebol da portuguesa, José Manuel Evaristo. Boa noite, meu querido José Manuel. Como vai o amigo? Boa noite, é um prazer enorme falar com vocês. Estamos aqui à disposição, nesse trabalho árduo aqui, tentando fazer o melhor pela portuguesa. Maravilha. José Manuel, claro que você é um profissional do futebol, um profissional da bola, mas um passarinho me disse que você, no fundo, no fundo, você é um torcedor da portuguesa, é isso? Ah, faz só 52 anos. Isso é bom, vem um profissional que gosta do clube, eu acho que a galera fica mais feliz. Mas, José Manuel, claro que você vem, você pega um futebol completamente desestruturado, qual foi a primeira impressão, qual foi a primeira fotografia que você tirou desse, entre aspas, futebol profissional da portuguesa? É, a fotografia é difícil, né? A fotografia não era boa, até porque a portuguesa vem de três campeonatos aí, vem de vários campeonatos ruins ultimamente, né? E brigando sempre para não cair, alguns problemas muito sérios financeiros, isso é a pior fotografia da portuguesa no momento, a maior dificuldade é com que os profissionais, os atletas, as pessoas acreditem, voltem a acreditar que a portuguesa vai pagar corretamente, vai ser um clube organizado, vai ser um clube como sempre foi, né? Infelizmente, o futebol mudou muito e muitos clubes sofreram, e a portuguesa seguiu esse caminho, a portuguesa, depois daquilo histórico, histórica, história, né? De tudo que aconteceu, dos descensos, culminou com uma sequência muito ruim, negativa, uma atrás da outra, criamos, assim, de administrações, uma pior que a outra no futebol, e sem criticar as pessoas, mas realmente o descenso, todos os descenso, todas as situações, dificultou demais a portuguesa, né? Então, essa foi uma dificuldade, a fotografia muito ruim é essa, é você vender esse projeto, as pessoas voltarem a acreditar, mas a gente está com muito trabalho, muita luta ali à frente do futebol, junto com o Moacir Júnior, que é um apaixonado, que é um trabalhador muito fervoroso, que eu conhecia muito, mas até mais de jogar contra, de trabalhar em outros clubes, mas a gente vê que ele é um cara muito competente, muito trabalhador, e a portuguesa, a gente vê nesse momento só com o trabalho, com a dedicação e muito empenho, vai poder montar um time e sair dessa situação. Zé Manuel, novo executivo de futebol da portuguesa, boa noite, quem fala aqui é o Dom Roberto, prazer tê-lo aqui com a gente pela primeira vez, primeira de muitas, isso espero. Você falou desse retrato complicado que você tirou da portuguesa, nessa chegada, a minha pergunta é o quanto isso dificulta na contratação de jogadores, porque você vem pra um clube que está com uma fama de mal pagador, com um clube grande, mas numa situação complicada, que é a três séries a dois que não disputa a classificação, sempre está ali na rabeira, inclusive tentando escapar de um rebaixamento, enfim, o quanto tudo isso dificulta pra trazer jogadores e transformar essa portuguesa num time que vai brigar ali pelo ponteiro do campeonato? Ah, dificulta muito, a gente não pode esconder, não estamos aqui pra mentir, eu acho que a portuguesa precisa partir desse princípio de transparência, seriedade, verdade, e isso é um primeiro passo pras pessoas começarem a acreditar. A gente está contando a verdade, está falando o que está acontecendo, está falando o empenho de todos, dos prós, dos contras, que são a situação de quem é a oposição hoje, e a gente acreditar nisso, o que a gente tem vendido, tem mostrado, principalmente com a minha chegada do Moacir, é o que a gente mostra para os jogadores, que se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui. Então, se a gente acredita, se a gente que somos profissionais aí, com títulos em Moacir e vários estados, eu, inclusive, tinha dois, cinco, seis anos na Série A1 do Paulista, se a gente acreditou e a gente acredita, inclusive com propostas de outros clubes, até de Série A1, e a gente não saiu e não vai sair e acredita no projeto, é isso que a gente está vendendo pra eles, entendeu? E a gente está começando a reverter muita coisa, a gente está tendo, não talvez, a velocidade e o sucesso que a gente pretende, mas já está mudando, muita gente está até surpreso, muita gente fica surpreso quando a gente monta, conta o projeto, conta quem está aqui trabalhando, conta qual é o objetivo, e isso está fazendo com que as coisas mudem. Essa semana mesmo, da semana passada, muito triste, muito desanimadora, de muito trabalho, essa semana três, quatro jogadores já nos procuravam, jogadores que a gente tem interesse. Então a gente já está vendo o nosso trabalho ter um resultado, isso é muito bom, é gratificante, e conforme você começa a acertar com alguns jogadores, e poder até escolher outros, outros já se oferecem, já mudam a história, a portuguesa tem uma camisa muito forte, muito forte. A portuguesa precisava contar essa história agora, reverter toda essa história de passado, recente, e mostrar que quer mudar, que vem para mudar. E a gente fez isso, está fazendo isso durante os últimos dez dias, e começamos a ter um reflexo essa semana muito bom. Isso até eu brincava, falava assim, mesmo torcendo para a portuguesa há 52 anos, sendo sósio da portuguesa desde 1984, quando eu fiz 18 anos, eu virei sósio da portuguesa. Eu sabia da grandeza da portuguesa, mas nesse momento que a gente vivia, eu achei que talvez fosse até mais difícil. Mas a grandeza da portuguesa, a força da camisa da portuguesa, está fazendo que uma coisa muito difícil, uma coisa não impossível, mas muito dificultosa, está se tornando até um pouco mais fácil. Eu talvez estava até com mais receio. Hoje eu acho que a portuguesa vai ter tudo para fazer um grande campeonato, a portuguesa vai apresentar um bom time, isso vocês podem ter certeza, a gente acredita muito no que está fazendo, a evolução é muito grande. Claro que eu até brinquei com o pessoal aí da junta que a gente precisava ter começado 15 dias atrás. Alguns jogadores nós estamos perdendo, até porque eles já acertavam, já assumiram outros compromissos, até porque não sabiam e não acreditavam nessa mudança na portuguesa. Hoje, com essa mudança, as coisas estão melhorando e a gente acredita muito, só com o trabalho. A gente está trabalhando muito e acredita muito que com isso vai conseguir um sucesso. Agora, José Manuel, todo profissional quando é contratado, principalmente um profissional com a sua incumbência, um executivo para botar a ordem na casa, remontar um elenco, reestruturar um futebol profissional, eu acho que um dos primeiros assuntos, penso eu, até onde eu sei, são questões financeiras, os valores, orçamento do futebol, orçamento para o elenco, orçamento para disputar a série A2, que é o grande sonho, o grande objetivo da portuguesa no ano que vem. Penso que esse assunto, obviamente, foi discutido, como eu acabei de dizer. Os valores apresentados para você, te dão a garantia, pelo que você conhece de mercado, te dão a garantia de você entender que dá para montar um time competitivo, dá para montar um time que possa aspirar o acesso. Sim, com certeza, porque a gente discutiu muito, você tem toda razão, a sua pergunta é muito positiva, e só de quem realmente conhece, entende, sabe que é assim. Realmente, os números, não vou dizer para você que é uma margem folgada, que é um número que a gente necessitava. Claro que a gente precisava um pouco mais, claro que a portuguesa, até pela sua grandeza e sua história, a portuguesa era um time que tinha que sobrar na série A2, em todos os setores, inclusive financeiro. Claro que você, com um grande projeto, com uma grande captação financeira, e com profissionais competentes fazendo um bom trabalho, a portuguesa tinha tudo para subir, e digo mais, a portuguesa não teria que estar nem nessa situação. Mas, infelizmente, a portuguesa não vive esse momento, a portuguesa tem um problema financeiro que existe, ele é real. O número que foi nos colocado é um número que a gente entende que é possível fazer algo bem feito, que é possível fazer algo com muita qualidade. É claro que a gente vai disputar de igual com muitas equipes, e talvez até inferior a três, quatro equipes aí, que hoje estão muito à frente financeiramente, e até em organização, em tudo que é a portuguesa, não podemos negar. Mas a portuguesa vai fazer frente a eles, até porque, como eu e o Moacir, temos falado muito, quando você tem pouco dinheiro, você tem que trabalhar mais, você tem que tentar errar menos, você não pode errar, você tem que tentar tirar o máximo antes das contratações. Então, a gente está fazendo isso muito, está trabalhando muito, e vamos tentar superar nisso. Tudo que foi prometido até o momento está sendo cumprido, a junta tem honrado tudo que falou, até o exato momento, a gente está muito feliz com tudo que foi exprometido, e a gente está conseguindo e tendo condições de trabalhar. talvez não seja o que a gente gostaria, mas é algo palpável, é algo que dá para fazer um bom time e fazer um grande campeonato. Muito bem, Zé, a minha pergunta vai mais ou menos nessa linha da questão financeira, mas na parte de estrutura, me falaram que uma das primeiras coisas que você falou quando chegou na portuguesa é que funcionário não pode ficar atrasado, não dá para pagar jogador e não pagar o staff, aqueles funcionários mais simples que acompanham e também fazem que o futebol funcione. E aí eu te pergunto em relação a isso e já emendo também, porque foi a sua chegada, não sei se é coincidência ou se foi um pedido seu, mas junto com a sua chegada vieram as reformas do CT e do gramado do Canindé. Então é o que você fala se eu observasse esses dois pontos, as reformas no CT e no gramado do Canindé e se houve mesmo esse pedido seu para que funcionário, esse staff de futebol, não atrase salários. Houve, inclusive quando a gente sentou, eu lutei muito até aceitar, porque eu acho que até a minha paixão pela portuguesa, ser torcedor poderia até influenciar e atrapalhar eu profissionalmente, porque eu veria com outros olhos. E isso eram os problemas que eu tinha, mas quando a gente sentou e definiu e vamos tentar recuperar, vamos fazer alguma coisa pela portuguesa, eu não conversei nem financeiramente, para você ter uma ideia. Eu fiz quatro exigências para isso. A gente ter os profissionais ligados ao futebol, os profissionais do clube, em dia primeiro. Segundo, condições de trabalho, alimentação, moradia, o CP arrumado e o campo de futebol, um gramado em condições. O resto, a gente correria atrás e conseguiria com aquele orçamento que eles estavam lidando. Os verdadeiros heróis são os coitados, os que ganham pouco. O jogador, ele é até um ser hoje privilegiado, é um cara que às vezes pode até ficar um pouco sem receber, atrasado. Agora, o cara que ganha mil reais, vim, quinhentos, dois mil reais, esse cara tem... Ele é um herói na portuguesa. Então, eu acho que essas pessoas têm que estar em dia, essas pessoas têm que estar acreditando, essas pessoas vão fazer com que a bola entre. O futebol, nem sempre você fazer tudo certo, dá certo. Mas eu garanto que quando você faz errado, quando você menospreza ou deixe de privilegiar os coitados, os pequenos, as pessoas que precisam mais do que a gente que quer ter uma posição hoje, é muito melhor. Isso no futebol ou em qualquer coisa, as coisas não andam bem, não dão certo, eu não acredito. Eu pedi muito isso. Eu acho que a reforma do CT já começou, os funcionários que estão chegando na portuguesa, principalmente no nosso contato de dia a dia, estão felizes, estão alegres, estão contentes. A gente sente uma coisa boa hoje, espero que isso seja mantido. O gramado do Carindé já começou uma reforma. Tudo que a gente, eu volto a repetir, tudo que a gente pediu até o exato momento está sendo feito. Se não é o que a gente queria, é algo muito próximo. Talvez a portuguesa não consiga nos dar hoje tudo que a gente sonha, mas ela está dando um grande passo e a gente vai trabalhar, vai fazer o possível e o impossível para que com esse pouco dinheiro, essa estrutura eu acho boa, a estrutura estava meio que abandonada, meio que largada, mas o que eles estão fazendo ali já vai nos dar uma grande condição de disputar de gol para gol, vocês podem ter certeza. Nós não vamos usar isso como desculpa, até porque a portuguesa está fazendo o que pode, as pessoas, a situação, a oposição, eu não discuto política na portuguesa, nunca na minha vida discuti, nunca participei da política da portuguesa, sempre um torcedor que está em dia, que nunca deixou de pagar a sua mensalidade, porque eu gosto e meu pai me ensinou a amar a portuguesa. E isso eu vou carregar para o resto da vida e a gente vai fazer o possível e o impossível para fazer a portuguesa voltar a ser grande. Agora, meu caro José Manuel, você, óbvio, já deve ter conversado bastante com o treinador da portuguesa, o Moacir Júnior, e já está definido qual é o número de jogadores que o Moacir gosta de trabalhar? Tem treinador que gosta na casa de 28 a 30, tem treinador de 30 a 32, tem treinador com o número base é 25, você já tem uma ideia do número base de jogadores que comporão o elenco da portuguesa entre profissionais e esse pessoal que está emergindo da base? Sim, nós já temos um projeto, nós já temos um programa das coisas, nós vamos ter entre 20 a 23 jogadores profissionais, nós temos de 7 a 9 vagas de garotos aí que tem contrato, que saíram da base, garotos da base que a gente vai observar e vai ver, a gente precisa trabalhar com um número aí de 30 jogadores, incluindo alguns garotos da base, ou garotos semibase, garotos que acabaram de estourar a idade, garotos que têm contrato com a portuguesa, que serão melhor observados pela gente, já que a gente não os conhece, mas a ideia é essa. Nessa linha, existem jogadores também que têm contrato com a portuguesa ainda, que são remanescentes dessa temporada, eles vão ficar, vão ser observados e conversar com eles, como é que vai ser essa situação? São jogadores que vocês não trouxeram, não tem nem se vocês conhecem todos, mas tem alguns mais famosos, como o goleiro Dida, o próprio Geller também, que já é bem conhecido, enfim, como é que vai lidar com esses jogadores que são remanescentes? Estamos administrando caso a caso, nós temos alguns problemas clínicos, médicos, o Pais, o goleiro Pais e o Geller, são dois jogadores que dificilmente poderemos contar, são dois jogadores que estão em fase de recuperação, que a previsão de retorno é para o fim de março, então se tudo seguir essa linha, não muda nada, são jogadores que infelizmente a gente não pode contar. O Dida, a gente quer ter uma conversa com ele, sabe, conhece, o Dida teve uma boa, fez um bom campeonato o ano passado, fez uma campanha que merece uma observação boa, é um jogador que deve estar até nos planos, a gente vai sentar, vai conversar, até porque a gente está sentando, hoje nós sentamos com cinco, seis garotos da Copa Estados que têm contato, com dois profissionais já, nós estamos conversando olho no olho, um por um. Jogador que não tiver vontade, não quiser, ou que está insatisfeito, ou que teve algum problema com a portuguesa, procura diretoria e siga novos rumos, boa sorte, a gente não quer jogador que fique na portuguesa para reclamar do passado, que não recebeu, que não trabalhava, que não treinou, que deixou de jogar, mas não queremos. Essa é a decisão minha e do Moacir, e ele sabe, conversamos com eles hoje individualmente, um por um, e vai ficar aquele que realmente quer ficar, e que está dentro das condições da portuguesa também. Temos alguns casos que precisam ser analisados, até financeiramente, hoje a portuguesa quer pagar, a portuguesa não quer fingir que paga, para o jogador fingir que joga. A gente tem um compromisso de pagar, e a gente vai pagar, essa junta assumiu esse compromisso, então a gente quer jogadores que realmente estejam focados, e dentro do nosso padrão também financeiro. Não adianta ter jogadores acima do que a gente quer, e jogadores remanescentes que possam estar ganhando mais do que a gente possa pagar. Agora, meu caro Zé Manuel, os jogadores que estavam fora, eu me lembro assim de imediato, do goleiro Matheus Refundini, à medida que você diz que a recuperação do Paz, deverá só se concretizar ali, para o terceiro mês do ano, ou seja, basicamente na metade da Série A2, até o jogador voltar e tal, é um jogador que realmente, a portuguesa dificilmente contará com o concurso, dele. Isso abre a perspectiva de volta do Refundini, e de outros meninos que estão aí de base, outros jogadores que estouraram a idade, e como é que vai ser esse processo? Todos terão a oportunidade de treinar com o time profissional, ou vai ser feito um crivo antes, um filtro antes, para vocês depois definirem, olha, precisamos de tantas contratações? A gente já tem uma ideia, a gente já conhece, a gente fala com os treinadores, com os profissionais de outros clubes, nós temos já um parecer muito próximo da realidade, saber quem é quem. Os jogadores que têm contratos com outros clubes, que estão emprestados, que a portuguesa tem até uma visibilidade financeira, e tem alguns acordos, a gente pretende manter, nós não estamos aqui, trazer um jogador, de repente, o próprio Matheus, que é um jogador que está emprestado, é um jogador que está quase vinculado, que tem uma proposta aí, que pode até ajudar a portuguesa financeiramente, não está nos nossos planos de mudar isso, certo? Até porque goleiro é uma posição, para a primeira mão, vou dar para vocês, a portuguesa amanhã, às duas, duas e meia da tarde, já anuncia um goleiro, porque nós só tínhamos um, só o Digo, nós já contratamos um goleiro, amanhã às duas e meia, ele vai estar na portuguesa, só não vou divulgar o nome, porque futebol acontece tanta coisa, né? Mas a gente já tem, amanhã a portuguesa anuncia seus três primeiros reforços, jogadores que já vêm contratados, jogadores que já vêm de equipes aí, alguns até de Série A1 do Paulista, e um goleiro, então a gente já está começando, temos mais uns oito ou nove já, a palavrar, que durante a semana devem, devem se apresentar, jogadores que ainda não assinaram o contrato, a gente pretende, vai seguir ali, a gente só divulgar depois que eles assinam, né? Para não ter problema, mas a gente quer contar com os garotos, nós vamos olhar os garotos que tem, eu e Moacir, sexta-feira já fomos ver o Sub-20, a gente conversou hoje com cinco, amanhã tem mais quatro garotos, sempre vinte e vinte e um anos, que são remanescentes da sua própria Estado, alguns já decidimos que estão fora, e alguns vão ser observados, e é o que eu digo, a gente está conversando individualmente, um por um, e vamos analisar caso a caso. Zé, gosto muito, você é muito direto, sempre responde bem, então eu vou entrar numa outra questão, eu imagino, não sei se é assim que funciona, que você e o Moacir já tenham mais ou menos uma ideia do que vocês querem de time, de como o time deve se comportar, se é um time reativo, um time propositivo, enfim, vocês devem ter mais ou menos uma ideia. Essa ideia já era sua, e por isso você trouxe o Moacir, o que você sabe que ele funcionaria nisso, como é que foi o critério para escolher o Moacir Júnior, se foi pelo estilo dele, se foi pelo que ele faz, o que você pretende que a portuguesa faça em campo, como é que foi essa forma de escolher o Moacir? Olha, eu vou repetir para você o que eu falei, na primeira reunião que eu tive com o grupo de gestão, o grupo desse pessoal aí, a gente precisa um treinador que ajude a portuguesa, nesse momento, um treinador que traga e que faça diferença para a portuguesa, nesse momento, talvez não seja o melhor, não seja o mais indicado, nem seja o pior, e nem seja o que todos querem, mas tem que ser alguém que, nesse momento, é o melhor para a portuguesa. E eu tenho certeza e convicção, eu estou no futebol há alguns tempos, o Moacir, a gente nunca tinha trabalhado muito, mas eu tinha certeza, absoluta certeza, que para esse momento da portuguesa, para uma reconstrução da portuguesa, e para dar credibilidade, sustentação ao projeto, que eu entendo que precisava a portuguesa, ele era a pessoa ideal. Com a chegada dele, eu fiquei mais surpreso ainda, e estou muito feliz, eu acho que a gente está conseguindo falar a mesma língua, é uma coisa muito importante no futebol, a gente consegue, eu estou falando mais com o Moacir que com a minha família. Uma hora da manhã, a gente está conversando, trocando ideias, e eu vou falar para vocês, eu tinha uma certeza de que o Moacir era a pessoa indicada, hoje eu tenho mais que certeza, eu tenho convicção. Renato, agora, desculpa, a voz é muito parecida. É muito, né? Verdade. Zé Manuel, eu vou te dar uma encostada na parede agora, do futebol. Passou o algodãozinho, né? É. Um passarinho rubro-verde me disse, eu não vou pedir para você citar nomes, que às vezes atrapalha a negociação, e o treinador teria sugerido, pedido aí, a volta de dois ex-jogadores. Procede isso? Não, vou dizer mais para você. Esses dois ex-jogadores, se forem os que eu estou pensando, na minha primeira chegada, eu pedi, falei que era um absurdo, eles não jogarem na portuguesa. Hum. E o Moacir ratificou, sem conversar comigo. Na chegada do Moacir, ele chegou e falou a mesma coisa, cadê esses dois jogadores? Um recentemente, que foi isso talvez, e um até um pouco a mais tempo, né? É. E a minha posição é o seguinte, em times muito ruins, jogador às vezes não rende. O time da portuguesa, no ano passado, era um time ruim, era um time que, infelizmente, eu acho que são dois grandes jogadores, inclusive um deles está jogando em cripto da Série B do brasileiro, e o outro vai jogar o Campeonato Paulista da Série A1, quer dizer, alguma coisa tem de errada, né? Porque não serviu para portuguesa, ele serviu para a Série A1, então, mais gente acredita. E eu acredito muito nesses jogadores, eu tenho certeza que são bons jogadores, e sou marinho na portuguesa, mas, infelizmente, é muito difícil, até porque, financeiramente, está muito fora do que a gente pode pagar, mas são dois nomes que eu avalizo e que o Moacir também avalizou. Não tem, não tem apertar não, a gente assume que faz. Tá certo. Não, é porque, ontem até noticiei isso aqui, mas, sem saber os nomes e tal, né? Então, eu falei, vou dar uma confirmadinha para ver se procede. Sabe como é que, às vezes, os passarinhos cantam e nem sempre de uma forma afinada, né? Mas, procede. Beleza, beleza. Tá confirmado que tem, sim, o interesse na volta de dois ex-atletas à portuguesa. Zé, saindo um pouquinho da portuguesa, falando um pouquinho de futebol, de Série A2, a gente vai ter no próximo final de semana agora, a final da Copa Paulista entre 15 de Piracicaba e São Caetano. São Caetano até que tem vantagem. E o São Caetano vive uma situação muito complicada, os jogadores estão pedindo dinheiro, auxílio, porque não tem dinheiro para nada, o São Caetano não paga os jogadores, estão passando necessidade hoje, e ainda se esses jogadores chegam à final. Essa Série A2, a gente vai ver muito isso mesmo, os clubes do interior de São Paulo, os clubes, São Caetano não é interior, mas enfim, o futebol paulista hoje está penando muito financeiramente mesmo, Zé? Não é só a portuguesa isso? Não, não é só a portuguesa, e uma coisa que está nos chamando muita atenção é que os clubes, São Caetano não, São Caetano é um clube que se tem dificuldade é agora, é momentâneo, é esse mês, porque até então o que o São Caetano gata, paga, é absurdo para uma Série A2, seria um bicho papão. Eu torço até para que seja verdade, que realmente essa história se concretize, que eles realmente tenham dificuldade financeira, porque o São Caetano era uma forte equipe para subir, até porque ele paga o dobro do que paga a portuguesa, o triplo do que paga de salário da portuguesa. Várias equipes, para nossa surpresa, estão pagando salários que estão nos assustando, entendeu? Equipes pagando coisa que está chamando muita atenção, e a gente sabe que não tem condição. Então, isso acarreta mais dificuldade, mais problema para os clubes, e a gente também sem entender. Eu nunca vi o futebol da Série A2 gastando o que está se gastando esse ano. Agora, se isso vai conseguir ser cumprido, se isso vai até o final, e por incrível que pareça, a portuguesa que é a maior pagadora, porque hoje a gente está negociando com o jogador, o jogador tinha uma proposta de um clube também da Série A2, num valor maior um pouco que o da portuguesa, e a gente convenceu com o projeto, o jogador que já conhece o Moacir, que me conhece, que eu tinha tentado levar ele uma vez na saluziária, mostrando tudo para ele, o que aconteceu na carreira dele por seguir outro caminho, e ele resolveu nos ouvir. E depois que ele resolveu nos ouvir, concordou com a gente, praticamente fechou com a gente, essa equipe mandou 20 documentos para ele e notícias de que a portuguesa não paga, quer dizer, é estranho, porque equipes tinham uma camisa muito inferior à da portuguesa. Agora, está engraçado, eu acho que cada vez vão se afundar mais, eu não acho que seja o caminho, eu acho que o dinheiro é importante, mas é mais importante você ter os pés no chão e pagar e prometer aquilo que pode. Agora, como é um campeonato curto, de poucos meses, eu acho que tem clubes aí fazendo loucura, loucura, e acho que não vão sobreviver a essa loucura. Renato, para encerrar, que nós estamos chegando no fim do programa, como é que tem sido o relacionamento, comissão técnica, hoje composta por quatro profissionais, você como executivo, o Moacir como treinador, tem o preparador físico, tem o gerente, o menino lá, o Marcelo, tem o treinador de goleiro Serginho, como é que é o relacionamento com a junta de futebol da portuguesa? Porque normalmente na portuguesa, historicamente, quando tem muitas pessoas cuidando de um assunto, às vezes a coisa desanda, não estou falando hoje, estou falando do que já passou, é um histórico da portuguesa. Até agora, como é que tem sido essa relação, comissão técnica, ou melhor, executivo de futebol, junta do futebol? Não tem um senão para falar deles, até hoje, vou fazer uma brincadeira, e eu que sou filho de português, entendam que não é negociação, hoje, o pessoal do Corinthians esteve lá nos visitando, a gente conversando, vários amigos, que a gente tem também, grandes clubes aí do Brasil, ele esteve lá conversando, tomando café com a gente, e me fez a mesma pergunta, como é que está esse relacionamento, como é que está esse relacionamento, portuguesa, o pessoal dá palpite, o pessoal se mete, eu falei assim, não, por incrível que pareça, olha aí, eles estão cuidando das obras, eles estão todos aí, tinham cinco ou seis da gestão, não vou falar nome para não cometer injustiça, até porque alguns estão morrendo atrás de dinheiro e não estavam lá, mas tinha cinco ou seis lá trabalhando, e eu mostrava lá, eles arrumando, mexendo nas obras, cuidando do alojamento, fazendo reforma, e o rapaz do Corinthians disse o seguinte, é, a gente nunca viu uma padaria, a gente nunca viu um posto de gasolina, um mercadinho que esteja na mão de português, dá errado, se eles fizer o que eles sabem, vai dar certo, e eles estão fazendo tudo, eles estão cuidando, eles estão arrumando, e não estão se metendo no futebol, se der errado, a culpa é nossa, não é deles, eles estão dando condições para a gente fazer o trabalho que se pode fazer hoje na portuguesa. Inclusive, teve um desses, um desses integrantes da junta, ele me disse isso, ele falou, o que o executivo falar, todo mundo aqui vai aceitar, porque, é eles que vêm para fazer o trabalho, eles são do ramo, e a gente vai dar toda a força, todo o apoio, e eu acho que tem que ser assim, como diz o caboclo lá no interior, cada macaco no seu galho, né, Zé Manuel? Não, e está sendo assim, eu não vou deixar aqui espaço para depois mentir, para fingir, para falar que a portuguesa, a dificuldade tem, não é fácil, não vai ser fácil, mas eles estão fazendo tudo que é possível, eu acho que a gente tem que parar com o discurso de somar, e somar de verdade, eu acho que a portuguesa é maior que todos, de todos nós, de todos juntos, então se esse pessoal realmente, cada um na sua área, se cada um se focar, se cada um se unir, e realmente ter as mãos, deixar a gente trabalhar, eu acho que a portuguesa tem tudo para dar certo. Com certeza. Meu querido Zé Manuel, muito obrigado pela sua atenção, por ter participado e ilustrado o nosso programa, com seus esclarecimentos, as suas colocações, e o nosso microfone estará sempre à sua disposição para que você se manifeste daquilo que você entender ser necessário, levar ao conhecimento do torcedor da portuguesa, e o que nós podemos desejar para você é toda a sorte do mundo, toda a competência possível, porque a portuguesa vai precisar mesmo de gente competente, determinada, gente dedicada ao seu futebol, e a gente está percebendo que você tem esses predicados para levar a portuguesa a uma condição que realmente ela precisa estar. Tá bom, meu querido? Boa sorte para você e muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, boa noite para vocês todos, para todos os ouvintes, e a gente torce que vocês realmente continuem fazendo esse trabalho, estejam do lado da portuguesa, não é de ninguém, portuguesa precisa e todos juntos podemos fazer a portuguesa mais forte. É isso, gostaram da entrevista do novo executivo de Chibolda Lusa? Eu gostei. Não esqueçam, inscrevam-se no canal e divulguem para todos os seus amigos, tá bom? Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.